Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao canal, meu nome é Lívia Teodoro, esse aqui é o canal do blog Na Veia da Amiga. Se é a sua primeira vez, não se esquece, se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Já clica aqui embaixo pra se inscrever. E ao longo do vídeo, não deixa de dar seu like, que é pra ajudar na divulgação, eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, pra eu continuar fazendo. Se você já é inscrito, seja bem-vindo novamente, é por causa de vocês que esse canal existe. Se quiser deixar alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo, tá? De vídeo novo, pra gente poder pensar num conteúdo bacana e do jeito que vocês gostam. Como vocês já viram aí no título, hoje eu vou falar dos livros que eu comprei este mês. Gente, eu amo comprar livro. Eu me sinto muito rica comprando livro. E eu aprendi muito recentemente que capital cultural, através dos livros, além dos PDFs, é muito importante. E aí a gente fica viciado naquele cheirinho de livro novo e acaba querendo comprar tudo. Esses livros eu comprei na feira, que teve lá na faculdade, na UFMG. Eram todos livros com desconto bem razoável, assim. Então eu aproveitei pra trazer alguns. É lógico, não deu pra comprar todos os livros que eu queria, porque, né? O primeiro livro que eu comprei é esse aqui, ó. História da Beleza Negra no Brasil. Discursos, Corpos e Práticas. Eu dei uma folheada, não conheço, não conheço a autora. Ele é da editora da UFSCar, a Federal de São Carlos. Mas parece ser muito legal e parece que vai me servir academicamente. É um livro que parece tese de doutorado. É da Amanda Braga, não conheço a autora. Se alguém conhece, já deixa os links aqui nos comentários, que é pra eu poder conhecer a autora. É um livro grande, não é um livro curto. Mas vou ler e conto pra vocês o que achei. Provavelmente, gente, só vou ler nas férias, tá? Já vou avisando todos esses livros que eu tô mostrando. Porque tem muita coisa pra ler na faculdade. O segundo livro que eu comprei foi este... No Seu Pescoço, da Shimamanda. E esse livro fala de imigração, preconceito, discriminação racial, racismo, entendeu? E a Shimamanda, né, gente? Vocês já estão sabendo aí que eu tô viciada. Esse daqui, ele... Não sei quanto ele custava, mas eu paguei 20 reais. 23 reais nesse livro, que é da Companhia das Letras. Nem parece que eu gosto de Shimamanda, né? O outro livro que eu trouxe é esse, Meio Sol Amarelo, da Shimamanda. Ele mistura ficção com realidade, falando de situações políticas e tal, no continente. E, cara, tô muito louca pra ler. Já vi algumas resenhas, já vi algumas pessoas falando sobre o livro. Ainda não havia lido. E nas minhas férias será a leitura obrigatória. Meio Sol Amarelo, da Shimamanda. Aliás, gente, meu aniversário já passou, mas fica a dica. Falta bibisco roxo e falta mais um, né? Falta mais um, que eu não tô lembrando o título agora, mas eu vou querer. E, por último, esse eu ganhei de presente de aniversário. Esse livro do Robert Lennon, na senzala, Uma Flor. É um livro editado pela editora da Unicamp. E é maravilhoso. Esperanças e recordações da formação da família escrava. É um dos primeiros autores que eu li na faculdade que tratam a família escrava como uma família de pessoas. E eu acho que o Robert Lennon é um dos primeiros autores a trazer essa nova historiografia que enxerga as pessoas escravizadas como pessoas antes de tudo. Esse livro é maravilhoso. Eu já li pra uma matéria da faculdade, mas lerei sempre que eu tiver tempo, porque é um livro incrível. Incrível mesmo, assim. Vocês deviam pegar pra ler. É muito maravilhoso. É isso. Esses foram os livros que eu comprei esse mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deem aqui indicações. Se vocês já leram algum desses, me contem aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Vai ser um prazer trocar ideia com vocês. Mas é isso. Me segue no Instagram, nas redes sociais, Twitter. Curte lá no Facebook. Os links vão estar todos aqui, fixados no primeiro comentário desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like se você não deixou até agora. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.